Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo da minha coleção de perfumes pra vocês, mas já faz um tempinho. Então como eu atualizei os perfumes, comprei outros perfumes, eu resolvi fazer outro vídeo falando sobre os perfumes que eu tenho agora. Talvez fique um pouco longo porque é muita coisa, talvez, mas fica aí que vocês vão gostar. Pra não ficar tão extenso, como vocês viram no título do vídeo, eu vou separar por marcas. Então a primeira marca vai ser Eudora, aí eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar um pouquinho sobre os perfumes da Eudora que eu tenho. Esse é o único perfume da Nina Secrets que eu tenho por enquanto. Ele é um perfume mais pra verão, dias quentes, porque ele é mais fresquinho. Ele, o nome dele é Nina Sunset. Ele fixa e projeta bastante, ele é muito cheiroso, eu super recomendo vocês a comprar. Se vocês quiserem comprar algum perfume da Nina Secrets, recomendo esse. É o único que eu tenho, mas ele é excelente. E pros dias quentes, ele é perfeito. Ele é um perfume mais floral, mais frutado, mas eu super recomendo, ele é muito bom. Outro, nosso queridinho, Lira. Esse é o único que eu tenho, até porque lançou outro, o Lira Joy. Só que eu ainda não comprei, então eu posso falar sobre esse. Ele é mais docinho, ele fixa também na pele. É aquele perfume mais princesinha e, né, falando do frasco, é um dos frascos mais bonitos de perfume que eu tenho. Muito bonito mesmo, parece uma joia, né? Mas sim, fixa e ele é um perfume mais docinho. Esse é um dos últimos perfumes que eu comprei de toda a minha coleção. Ele é, na verdade, o penúltimo perfume que eu comprei. Ele é o Eudora Magnifique. Assim, gente, eu não tenho nem explicação sobre esse perfume aqui. Além do frasco também ser maravilhoso de lindo, muito perfeito. Ele é muito cheiroso, sério, ele é um perfume muito cheiroso. Ele é mais forte, é mais um pouquinho amadeirado, sabe? Ele é mais frutado. Lembrando que todos esses perfumes, eu sempre faço resenha deles lá no meu Instagram. Então, todos esses perfumes têm resenha lá no meu Instagram sobre ele. Eu falo sobre preço, eu falo sobre notas olfativas, resumindo tudo. Então, corre lá no meu Instagram pra vocês assistirem os vídeos das resenhas dos perfumes pra você ficar mais por dentro desses perfumes maravilhosos. Quem é viciado vai amar, porque tem resenha de todos os perfumes. Ah, mentira. Mas na minha coleção tem. Então, corre lá pra ver. É Kelly Flores Oficial, mas eu vou deixar o arroba aqui embaixo pra vocês, tá bom? Esse perfume aqui, gente, sério, ele fixa horrores. Sério, fixa, projeta muito. Ele é muito maravilhoso, é um perfume mais forte, mais marcante. Quem gosta de perfume forte, recomenda comprar, porque ele é muito bom. Eu comprei ele numa promoção, onde o perfume e o creme estavam saindo por 220. Então, valeu super a pena e super recomendo. Esse aqui foi, lançou, na verdade, bem na época que o frasco dessa linha da Eudora Kiss Me mudou. E fui pra esse frasco aqui. Esse perfume aqui é o Kiss Me More. Eu comprei ele porque ele tem notas de cereja. Ele é doce, sim, é doce e lembra cereja. Gente, é maravilhoso, sério. Ele não fixa tanto, mas fixa, não dura tanto tempo, né? Mas assim, gente, recomendo vocês a comprar, porque vocês gostam daquele cheirinho, tipo, formiguinha, cerejinha, que lembra, ele lembra cereja, sim. Ele é maravilhoso, sabe? Pô, se é um perfume, assim, acessível, não é tão caro e que é, nossa, qualidade super boa, sabe? Então, recomendo vocês a comprar. Vale super a pena ter na coleção, porque ele é muito bom. Eu amo cereja, né? Eu amo a fruta cereja, então fui obrigada a comprar. O que falar sobre ele, né, gente? Ele é, ó, o de parfum, que nem aquele Magnifique. Assim, gente, ele é um perfume muito bom, elegante, que nem o Magnifique, né? A mesma coisa, ele é elegante. Ele fixa horrores, projeta muito. Assim, gente, não é dos mais baratos, né? Mas vale muito a pena, porque ele é maravilhoso. Ele entrega tudo aquilo que ele promete. Ele é um perfume mais forte, né? Não é um perfume suave, mais amadeirado. Mas, sim, recomendo. Quem gosta de perfume marcante, gosta de se destacar nos lugares, usa esse aqui. Porque ele é muito bom. Ele é um perfume mais pra noite. Mas, recomendo, porque vale super a pena. E ele é, assim, né, famosinho da Eudora. Muito famosinho. Dos perfumes da Eudora que eu tenho foram esses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vou postar mais os outros vídeos das outras marcas, no caso, que eu tenho, né? Natura, Boticário, Ciclo. Pra vocês acompanharem, pra não ficar um vídeo muito extenso. Mas, enfim, relembrando vocês que todos esses perfumes aqui, eu já fiz resenha lá no meu Instagram pra vocês. Pra saber sobre valor, pra saber sobre notas alfativas. Tem tudo lá. Então, me siga pra não perder as resenhas dos perfumes que vão surgir. Porque eu quero mais perfume do que isso. E é isso, gente. Então, me siga lá pra não perder. Que é a Eflores Oficial. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!